Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Aretê Jus. Está começando o 13º episódio do Código de Processo Penal, o Decreto-Lei nº 3.689. E hoje nós vamos dos artigos 284 até o artigo 310. Mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa formalidade de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão. A. Será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. A linha B. Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. A linha C. Mencionará a infração penal que motivará a prisão. A linha D. Declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável à infração. A linha E. Será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. A linha E. Será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Artigo 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega, deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido ou mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança ser arbitrada. Parágrafo 2º. Da autoridade a quem se fizer a requisição, tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Parágrafo 1º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando-o ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do capte deste artigo. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local do cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz o que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos nos termos do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Parágrafo 5º. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290 deste Código. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o capte deste artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando? A. A. Tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. A. B. Sabendo, por indícios ou informações se dedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa, do executor ou da legitimidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Artigo 291. A prisão, em virtude de mandado, entender-se-á feita, desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-la. Artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará, autossubrescrito também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parte, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo 293. Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo o dia, entrará a força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando-o a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador, que se recusar a entregar o réu oculto, em sua casa será levado à presença da autoridade, para que proceda contra ele como for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando os sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Inciso 1. Os ministros de Estado. Inciso 2. Governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Inciso 2. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Inciso 4. Os cidadãos inscritos no Livro de Mérito. Inciso 5. Os oficiais das Forças Armadas e os Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 6. Os magistrados. Inciso 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Inciso 8. Os ministros de Confissão Religiosa. Inciso 9. Os ministros do Tribunal de Contas. Inciso 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Inciso 11. Os delegados de polícia e os guardas civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. Parágrafo 1º. A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo nele ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Artigo 298. Revogado. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido ao quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Capítulo 2. Da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em situação em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1. Está cometendo a infração penal. Inciso 2. Acaba de cometê-la. Inciso 3. É perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Inciso 4. É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. Artigo 304. Apresentado o preso ou autoridade competente, ouvirá esta ou condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando-o a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o alto. § 1º Resultando das respostas fundadas suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto, no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, senão, ou for, enviará aos autos a autoridade que o seja. § 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o alto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo, pelo menos, duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. § 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o alto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. § 4º Da lavratura do alto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência ou nome e ou contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Art. 305 Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o alto, depois de prestado o compromisso legal. Art. 306 A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. § 1º Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o alto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. § 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Art. 307 Art. 308 Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Art. 309 Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o alto de prisão em flagrante. Art. 310 Após receber o alto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e ou membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, Art. 1. Relaxar prisão ilegal. Art. 2. Converter a prisão em flagrante e em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Art. 3. Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Art. 1. Se o juiz verificar, pelo alto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório, a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Art. 2. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Art. 3. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá à administrativa, civil e penalmente pela omissão. Art. 4. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ensegerá também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Galera, a eficácia está suspensa pelas adias nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, por tempo indeterminado, até que sobrevenha o julgamento do pleno do STF. Galera, é isso aí. Esse foi o décimo terceiro episódio do Código de Processo Penal. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Tchau!